Beleza pessoal, então olha só, é claro que você não vai criar uma aplicação aqui no servidor, vai ter que acessar o servidor para ver os dados, né? Uma tabela e tal, aqui eu mostrei só para ver que está funcionando a conexão com o banco de dados, tudo beleza, ok? Só que obviamente que não vai ser feito aqui. Onde é que vai ser feito, pessoal? Vai ser feito então aqui dentro do meu server métodos. Aqui, veja que isso aqui é um data módulo, na verdade, certo? Isso aqui é um data módulo, certo? E aqui que a gente vai botar esses meus componentes para acesso aos dados, ok? Então o que nós vamos botar? Nós vamos botar esse fdconnection, esse fdconnection aqui a gente vai ter, esse nosso, essa query aqui a gente vai ter também. Então é o fdconnection e a query e também aqui o meu cursor e o link aqui. Isso aqui tudo eu já ensinei para vocês, vamos copiar aqui, não vamos perder tempo com isso. Vamos copiar e vamos levar eles para cá. Ctrl V. Beleza, então veja que nós temos aqui, isso aqui, tá ok? Só que tem um detalhezinho aqui, pessoal. Veja que, claro, que eu não preciso do data search porque eu não vou estar mostrando os dados aqui no meu servidor, tá ok? Então por isso que eu não preciso dele. Também não preciso do transaction porque eu não vou fazer nenhuma transação aqui dentro, tá ok? Mas o que eu vou usar, e aí que está a grande sacada, o que eu vou usar para prover esses dados lá para o meu client? Como é que o meu client vai conseguir ter acesso a esses dados que vão estar no servidor, pessoal? Como é que ele vai ter? Simplesmente a gente vai colocar aqui um dataset provider. Aqui, ó, tdatasetprovider. Com esse cara aqui, ele vai conseguir prover os dados, os dados então lá para o meu client, tá ok? Então esse aqui, nós vamos pegar do query 1, ok? E através desse cara aqui, depois a gente vai conseguir prover os dados lá para o meu client, beleza? Ok, feito isso aqui, vamos rodar a nossa aplicação, certo? Vamos rodar a aplicação. E aí nós vamos ter o nosso cliente rodando, tá ok? Esse cara aqui, eu tinha feito só para exemplificar, tanto é que se tu quiser fazer isso aqui, ó. Se você quiser vir aqui e apagar tudo isso aqui, pode apagar, porque na verdade, isso aqui é só para o server, né? Então, vamos lá aqui, servidor rodando. Tá aqui então, servidor rodando. Porque na verdade, esse é o único objetivo, então, nesse formulário aqui, bom, lá, servidor está rodando. E o que importa, pessoal, é esse cara aqui. Vejo que aqui no menu Project Options, aqui no Forms, vejo que, bom, esse Form Methods aqui, ele não está rodando, ok? Beleza, então, a gente vai ter que depois chamar ele para a gente conseguir prover esse dado lá do meu cliente, ok? E o que nós vamos utilizar lá para acesso a dados é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, tServerMethods1. Então, é esse aqui, é o meu data módulo que eu vou conseguir, então, depois estar pegando essa conexão com a base de dados, certo? Vamos agora, então, executar esse cara aqui, deixa eu ver se ele não está executado, vamos executar ele. Beleza, meu servidor está rodando, ok? Beleza, o servidor está rodando perfeitamente. Disponibilizando acesso a dados que a gente vai usar através desse cara aqui, tá ok? Então, vamos lá, vamos adicionar o nosso cliente que vai acessar esses dados, a ddnewProject, eu vou pegar aqui um VCL Form Application mesmo, vejo que eu não estou usando o FireDack porque daí tem, agora eu preciso estar testando em todos os dispositivos, isso já mostrei, portanto, você saber o processo. Depois, tu vai lá, faz para Mac, faz para Android, conforme eu já ensinei aí nas outras aulas. Então, aqui, então, é o Form Client, certo? Esse aqui é o meu Form Client, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar, esse aqui, então, é o meu cliente, deixa eu copiar esses dois aqui. Tá? Data Snap Client, né? Deixa eu dar aqui o nome dele. Client Data Snap, beleza? Esse aqui, eu não preciso ter nada disso daqui, então, vai virar isso aqui. Ok. Beleza, pessoal, então, esse cara aqui vai ser o acesso, é o cara que vai acessar os dados. Beleza? Eu vou salvar esse cara aqui, dentro de Data Snap Banco Client, né? O Form Client. Certo? O resto, Project 4, Client. E aqui, o Project Group, voltamos para cá, na raiz, Project 4, Project... Tá bom. Beleza, pessoal, é o seguinte. Tá aqui, e agora, como que a gente vai conseguir prover esses dados? Então, a gente vai pegar o normal, o nosso amigo SQL Connection, né? Que esse vocês já conhecem. Vamos pegar aqui o meu Data Snap. A configuração da porta, tudo local host, normal, beleza, beleza. Certo? Se você ativar aqui... Opa, ele tá pedindo aqui... Deixa eu desativar esse... Pronto aqui. Se você ativar aqui, veja que ele tá conectando. Perfeito. Show de bola. Tá? O que que a gente vai usar aqui, pessoal? Pra conseguir fazer conexão com o banco de dados, que na verdade, quem vai ter acesso é o servidor. A minha aplicação Client não vai ter acesso ao banco de dados. Eu posso estar usando num computador, por exemplo, que nem sequer tem acesso a banco. Então, como que nós vamos fazer isso, pessoal? A gente vai usar, então, aqui um DS Provider Connection. DS Provider Connection. Aqui, ó. Tá vendo aqui o Data Snap Client? Isso aqui também é uma coisa importante de mostrar pra vocês. Vejo que aqui nós falamos muito em Data Snap, né? Serve e tal. E aqui nós também vamos ter aqui o Data Snap Client. Certo? Esse cara aqui. Que aqui eu também tenho componentes. Através aqui, o Socket. Antigamente usava-se bastante. O Com. Eu já cheguei a fazer vários testes com isso, né? Hoje em dia, então, tá mais fácil do que antigamente. Então, nós vamos pegar esse TDS Provider Connection. Esse cara aqui, através dele, eu vou conseguir prover uma conexão com a base de dados que, na verdade, está lá no meu servidor. E aí, se eu se ouvindo, ó. Meu pai, se eu ouvindo, ele tinha chegado aqui, já saiu. Bom, então, esse cara aqui, pessoal, eu vou conseguir prover, tá ok? Os dados que estão lá no servidor. Isso é uma coisa fantástica. Tem um componentezinho que vai fazer isso pra mim. Então, a gente vai pegar aqui o meu SQL Connection. Certo? E aí, aqui, Server Class Name. Você lembra, pessoal, do Server Class Name? Você lembra, pessoal, que a gente trabalhou um pouquinho lá no servidor? Então, lá no servidor, lá no servidor, vamos voltar aqui para o meu projeto server. Nós vamos ter aqui o Server Methodist Unit. Vejo que esse cara aqui, então, contém aqui os componentes de acesso a banco de dados. Então, é esse cara aqui que eu quero. Então, é esse cara aqui que eu tenho que passar para o meu Form Client. Certo? Aqui no Server Class Name é esse cara que eu tenho que passar. Entendido? Beleza. Está passado aqui. Agora, eu vou conseguir fazer uma conexão. Tá ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar aqui um Client Dataset, para a gente poder, então, pegar os dados. Então, Client Dataset. Aqui dentro do Axis, usaremos o Client Dataset. Certo? E aqui, então, a gente vai conseguir fazer essa conexão. Olha só que interessante. Então, ele aqui, o Remote Server, nós vamos pegar do DS Provider Connection 1. Certo? Ou seja, esse Remote Server está pegando desse cara aqui. Tá ok? Esse cara aqui, na verdade, quem vai fazer o grosso mesmo é esse cara aqui. Ele que vai pegar lá do servidor. Essa classe aqui, eles não conseguem fazer isso. Então, eles acharam uma forma de usar esse outro componente. Tá ok? Isso aí, eu até poderia conversar bem mais sobre isso, mas acaba virando muito. Onde é que está aqui? Client Dataset. Vamos lá. Remote Server. Pegamos esse cara aqui. Agora, se tu vier aqui no Provider Name, certo? O que vai aparecer aqui, pessoal? Dataset Provider 1. Ok? Opa. Opa. Dataset Provider 1. Pergunto para vocês, de onde que saiu esse maluco aqui? Ele saiu aqui do nosso Server Method. Você está vendo aqui? Nós criamos... Esse aqui é um Dataset Provider. Claro, eu não renomeei aqui. Poder renomear para ficar uma coisa mais legalzinha. Mas só para vocês verem, pessoal, que ele está pegando já certinho o meu Dataset Provider. Significa o que, pessoal, que esse processo da comunicação já está funcionando. Ou seja, esse cara aqui, Serve Class, esse cara aqui já está pegando os dados de lá. Tá ok? Desse meu Dataset Provider 1. Ok? Muito bem. Se você der dois cliques aqui, adicionar aqui, olha o que aconteceu. Já trouxe o Byron e a descrição que estão conectados lá no servidor. E, por último, se você pegar aqui agora um DB Grid. Aqui, um DB Grid. Colocar aqui. Botar um Data Source. E com esse Data Source, você ligar no Client Dataset, que é esse cara aqui. E esse DB Grid, você ligar aqui, certo? Aí a gente ativa aqui o nosso Client aqui. Olha, pronto. Já está funcionando o nosso Client conectando com o servidor e pegando os dados lá do servidor. Veja, pessoal, não é o Client que está acessando o banco de dados, tá? É o Server que está acessando o banco de dados. É o meu servidor que está acessando. E eu só estou pegando os dados através do servidor. Que legal, hein? Show de bola. Um abraço, até mais e tchau.